Vem, vem, vem! Marca, marca! Marca, marca! Pega, 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 pega! Pegou! Vamos agora, pra frente! Vamos! Pra cima, pra cima! Abre, abre, abre! Tira, tira, tira! Tira, tira! Vem! Pra cima! Pega, pega! 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 Vem, agora, agora, agora! Pega, Manuela! Marca, marca! Marca, marca! Marca! Marca, marca, marca! Marca alguém! Marca! Tira, tira! Agora, agora! Marca, Manuela! Tira, tira! Marca, marca! Marca, marca! Abre! Marca,narly! Pega, pega, pega! Oi, Manuela! Oi, Manuela! Vai, 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 vai! Ei, valeu, Manu! Valeu, valeu, valeu! Ei! Vem! Vem! Na frente, Manuela! Vai Nicole! Vai Nicole! Vai Nicole! Go! Boa da perna Vem Pô, vai pra frente né Tava acabando né Vem dobrou Vem dobrou Vem dobrou Vem dobrou Vem dobrou Vem específico Vem rodou Vem queras Vem dobrou Vem tudo Vem dobrou Vem moi Vem vontade Vem me quem wir Obrigado.